Como você já percebeu, não existe a possibilidade de uma vida espiritual viva, relevante, vibrante, sem o Espírito Santo. Com Ele, nós temos vida. Sem Ele, nós temos vida. Com o Espírito Santo, a obra de Cristo, ela é cumprida em nossa vida. Sem o Espírito Santo, essa mesma obra não pode ser cumprida. Não existe a mínima chance de você ser um cristão sem a influência dele, do Espírito Santo, em você. O Deus encarnado em você, te dando condições de viver uma nova vida, uma nova natureza, num novo reino. Agora, existe algo, para mim, impressionante sobre o trabalho do Espírito Santo em nosso coração. O verso que eu vou ler para você, os versos, é de João 16, verso 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas gerá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha o verso 14. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Jesus Cristo tem um papel importantíssimo na nossa vida. E é tão importante que Cristo disse para nós sermos os seus discípulos, ou seja, sermos os seus grandes imitadores, seus seguidores e receber dele as nossas bênçãos para nossa vida. Acontece que o texto aqui fala para nós que o papel de fazer Cristo estar em nossa vida é do Espírito Santo. Não existe a possibilidade de você viver a vida de Cristo e seguir os seus caminhos sem um poder para te auxiliar para isso. Esse poder é o Deus que habita em você, o Espírito Santo. E o texto falou para nós aqui no verso 14 que o Espírito Santo vai glorificar Cristo no mundo e, obviamente, no nosso coração. O papel de tornar Cristo real na vida das pessoas é do Espírito Santo. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o discipulado, dá a impressão, às vezes, que as pessoas são responsáveis por formar outros discípulos. Isso tem um fundo de verdade, é óbvio. Mas, principalmente, quando a gente fala sobre se parecer com Cristo, o grande responsável, o principal responsável por liderar esse grande processo de mudança é o Espírito Santo. Ele que faz a gente se parecer com Jesus Cristo. Onde está o ponto aqui? Quando a gente pensa sobre a nossa vida em Cristo, a gente pode achar que nós estamos sozinhos, numa caminhada onde tudo depende de você ou só você consegue fazer e viver as mensagens de Cristo. Veja, existe alguém poderoso que vai caminhar com você, que vai te auxiliar, que vai promover em você e fazer uma coisa que eu acho que é as coisas mais complexas no nosso processo de parecer com Cristo. É fazer com que o que você ouviu comece a fazer parte daquilo que você vive. E aí, então, você consegue ter prazer nos caminhos de Cristo, porque agora você entende como é bom viver como Ele viveu. Que Deus te abençoe.